Eu sou cafona, mas foi bom. Sabe quantos anos tem que você fala isso pra mim? Conquistador. Parado. Você sabe que eu não gosto de dormir de conchinha com você? Você se mexe muito. Tá. O que você tá fazendo aqui? Apaga essa foto. Mal, que nem eu fazia quando você era pequenininha. Você nunca contou historinha. Vou falar com ela. Não, deixa sono. Amanhã você conversa. Você vai deixar ela dormir assim? Não. Por favor. Você lembra daquela viagem que a gente fez? Vou muito mais no carteado do que eu. Me adoro, mesmo sendo pobre, tá vendo? Arthur, você com esse cigarro imaginário é ridículo de novo. Eu não posso mais... Miráculo em teu olhar fez escândalo. A boca é farta entre beijar e dizer... Alô, Dorinha. Alô, Dorinha. Tô te ligando agora que o Arthur tá no banho. Tenho que falar rápido. Dorinha, gente, a gente se conhece há muito tempo. Há muita intimidade. Esse negócio de tomar banho junto só dá certo em filme. Escuta, escuta. Eu te liguei pra falar que eu acho que hoje deu certo. Eu tô no meu período fértil. O Arthur ficou tão empolgado que ele esqueceu de se cuidar. Tá vendo já? Não! É orgânica. Orgânica sem glúten. É orgânica sem glúten. Amém.